quem humano não foi você que deu essa s não quem que foi a mídia mídia eu nunca me deu nominei quem humano não eu acho tão é chalo tão raso é isso é não é então é tão vazio né eu acho que eu penso pô eu me eduquei tanto para ser profundo para ser quem humano mas o que você acha que é sabe mas era devido ao meu estilo de vida a minha a meu estilo de vida sempre viajando usar aquelas roupas gravatinha aquelas jaquetas coloridas chique enfim o homem que usava maquiagem hoje é que muitos homens usa maquiagem mas é para o homem aquele padrão de maquiagem já não era um pouco estranho tanto cirurgias plásticas já feitas eu me tornei uma pessoa muito artificial para ser um boneco mesmo então assim que veio o apelido de quem humano que e nos últimos anos trabalhando como comissário de bordo foi convidada para fazer um reality show nos Estados Unidos que bombou deve ser que sim começou a minha carreira na televisão e lá que começaram a te chamar nos Estados Unidos foi nos Estados Unidos morando na Inglaterra nos Estados Unidos daí a Inglaterra e os Estados Unidos se comunicam entre si então tudo que é notícia nos Estados Unidos é na Inglaterra e vice-versa sabe é um é muito interessante e depois por causa do idioma né então e consequentemente me tornei quem humano na Inglaterra daí fui capa desse jornal muito famoso na Inglaterra que se chama The Sun claro que é o jornal mais assim popular que existe na Inglaterra e as pessoas ainda lá compram jornal ele é muito muito esse jornal muito esse jornal vem demais então fui capa assim primeira capa né o homem que quer ser quem humano naquela época eu não tinha noção da magnitude de que estava acontecendo de repente se acordou era meu telefone sem parar famosa um dia era um dia era era uma comissária de bordo no outro dia daí a empresa ligando tudo saiu fora do controle era eu na porta do avião recebendo as pessoas bem-vindas a bordo né Ah eu te vi no jornal te vi na revista da BBC entrou em contato comigo para fazer um documentário sobre cirurgias plásticas te vi ontem na BBC BBC que nem que de Globo aqui digamos é um canal de televisão eletizado e eu falava pois é comecei a gostar daquilo né assim pouco que eu não quero ser quem humano nunca quis mas eu tô gostando dessa atenção toda que eu tô e foi assim e daí deixei o trabalho de começar de bordo com você me dedicar só televisão deve ser um trabalho realmente período integral nessa época você foi morar para onde você tava morando eu sempre morei na Inglaterra sempre morei na Inglaterra até que ano eu e aí do Brasil com 19 anos e depois já foi para eu fui para Inglaterra com 17 anos pela primeira vez e morar definitivamente com 19 anos trabalhei um aninho para Varig dos 18 aos 19 daí fui fui para estudar como trabalhar como comissário de bordo e depois comecei a fazer trabalhos digamos freelance para televisão continuando trabalhando como era o moço ainda até que eu tive que decidir uma coisa ou outra quando começou já ganhar dinheiro suficiente para você largar foi mas a empresária se incomodou falou assim olha agora você tem que decidir é nós ou é a televisão porque você tá ficando muito famosa para ser comissária de bordo você não consegue fazer o trabalho era empresa não gostou o pessoal que era tirar foto queria queria era eu no corredor eu vou fazer aqueles os grandes sabe o grandão eu era no corredor servindo bebida e eu era assim a última terminar porque só queria tirar foto queria fazer pergunta né então ficou desconfortável para mim e para a empresa e para os outros e para os meus colegas de trabalho também então se eles foram justos de certa forma tem que decidir e foi a melhor decisão que eu fiz porque eu tive experiências tive experiências maravilhosas